Olá pessoal aqui quem fala é Mariane e esse é o canal Hora da Creep um canal com histórias assustadoras e misteriosas se inscreva no canal e deixe o like e esse é o quadro de Creepfans aonde os inscritos podem enviar as suas próprias histórias para a gente pra isso é só acessar o e-mail e se você é membro do canal você vai ter prioridade com a sua história pra isso é só você falar no e-mail que você é membro e se o seu nome é diferente do youtube no seu e-mail diz qual é o seu nome lá do youtube e agora um salve para os membros do canal salve para o Stephanie Cat Gamer para o Eliseu Silva Gamer para o Gabriel Studios Henry de Stickman CosvictorTW e Lagartixa valeu galera por terem assinado o canal e quem se torna membro ou envia valeu sempre recebe um salve antes dos vídeos além de que se você é membro seu nome sempre aparece nos vídeos rodando em cada vídeo e se você for do nível super fã você vai ter acesso às histórias mais pesadas dá uma olhadinha o que você pode ganhar se você for membro Eram quatro da manhã quando meu amigo me enviou uma mensagem assustado mano 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 olha isso ele começou a me mandar diversos prints do jogo plantas versus zumbis eu fiquei brabo com ele porque eu estava dormindo e ele me acorda para falar de plantas versus zumbis xinguei ele e pus meu celular no silencioso no outro dia fui olhar melhor o que ele tinha me mandado e vi que eram diversas imagens de uma versão muito esquisita de plantas versus zumbis pedi desculpas para ele e ele disse para mim só veja esse jogo não vou dizer mais nada veja com seus próprios olhos ele tinha mandado um link para instalar instalei o jogo e comecei a explorar o game era muito estranho no menu de entrada era tudo preto só tinha uma opção escrita novo jogo cliquei e o jogo começou comecei a colocar as minhas plantinhas mas estranhamente os girassóis não estavam gerando o sol e os zumbis começaram a se aproximar e não tinha como detê-los até aí parece só mais um hack de plantas versus zumbis mas não era os zumbis ao conseguirem entrar na casa começaram a devorar nunca apareceu a casa por dentro mas nesse jogo mostrava cada detalhe dos zumbis mas entrando pela porta e atacando o Dave doidão mostrou um dos zumbis arrancando um dos braços do Dave e comendo cada pedaço ferozmente então de repente aparece o Dr. Zumbão e ele começa a se transformar em um zumbi e ataca os outros zumbis e devora um por um menos o Dr. Zumbão que está rindo estericamente então Dave olha para a frente da tela e diz o próximo é você o jogo cracha e fecha eu não fiquei com medo daquilo e já estava pensando que meu amigo era medroso demais mas então o meu celular começou a me enviar notificação que dizia você é o próximo você é o próximo você é o próximo eram infinitas mensagens uma atrás da outra até que o meu celular desliga e não liga mais mas o que que era aquilo? um vírus? então fui falar com meu amigo e contei tudo o que aconteceu também xinguei ele por me mandar um jogo com vírus ele falou que aquilo que eu joguei não era o jogo que ele enviou eu duvidei mas no celular dele ele mostrou que o link era outro pedi desculpas para ele eu e ele criamos muitas teorias para tentar explicar essa bizarrice mas eu nunca vou saber realmente o que aconteceu e o que era aquele jogo oi pessoal meu nome é Lucas e eu quero compartilhar com vocês uma experiência aterrorizante que tive com um jogo chamado foguinho e água se você está familiarizado com o jogo sabe que ele é destinado a crianças mas o que eu descobri vai além de qualquer coisa que eu poderia imaginar tudo começou quando encontrei uma cópia antiga e rara do jogo em uma venda de garagem o rótulo estava desgastado mas ainda era possível ver os personagens sorridentes de foguinho e da água fiquei curioso pois tinha jogado o jogo original quando eu era mais novo então decidi comprá-lo assim que cheguei em casa coloquei o jogo no meu antigo console e iniciei a jogatina a princípio tudo parecia normal os gráficos eram um pouco diferentes um pouco mais sombrios do que eu lembrava mas nada muito fora do comum comecei a jogar e percebi que os níveis eram mais desafiadores do que antes com obstáculos complexos e enigmas complicados à medida que eu avançava no jogo comecei a notar pequenos glits estranhos por exemplo às vezes a água ficava com a cor errada como se estivesse manchada de sangue e quando o foguinho caía em algum obstáculo ao invés de gritar de dor como antes agora ele emitia um som distorcido e assustador apesar desses detalhes perturbadores continuei jogando a atmosfera do jogo ficava cada vez mais sinistra e a música do fundo era angustiante comecei a sentir uma sensação de desconforto como se algo estivesse observando cada movimento que eu fazia quando cheguei ao último nível a verdadeira natureza maligna do jogo foi revelada o cenário era um local escuro e vazio com chamas ardendo ao fundo o foguinho e a água estavam diferentes seus sorrisos haviam desaparecido substituídos por expressões de terror a música tocava de forma distorcida e assustadora eu pensei em desligar o jogo mas algo me impedia eu me sentia preso como se o jogo estivesse controlando a minha mente tentei jogar o controle para o lado mas minha mão se recusava a se mover foi então que uma mensagem escrita apareceu na tela você não pode escapar o cenário do jogo começou a tremer e um buraco negro surgiu no meio da tela e dentro dele emergiu uma figura sombria um ser distorcido e aterrorizante que se assemelhava ao foguinho a criatura começou a se aproximar rapidamente emitindo um som agudo e estridente entrei em pânico e finalmente consegui desligar o console mas a sensação de terror persistiu por semanas eu me senti vigiado como se algo estivesse me observando constantemente comecei a investigar a origem do jogo foguinho e água e descobri rumores sombrios associados a ele histórias diziam que o jogo era amaldiçoado que havia sido criado por um desenvolvedor perturbado que desejava invocar forças malignas para possuir a mente de quem o jogasse encontrei relatos de pessoas que experimentaram coisas terríveis depois de jogar esse jogo alguns afirmaram ter pesadelos recorrentes outros disseram que ouviam vozes sussurrantes quando estavam sozinhos havia até mesmo relatos de desaparecimentos inexplicáveis pessoas que se envolveram tanto com o jogo que nunca mais foram vistas decidi compartilhar minha experiência com outros jogadores para alertá-los sobre os perigos do jogo criei um post em um fórum de jogos online descrevendo os eventos perturbadores que vivenciei para minha surpresa recebi várias respostas de pessoas que também tiveram experiências estranhas com foguinho e água entre as respostas uma mensagem se destacou era de alguém que afirmava ser um ex-desenvolvedor do jogo arrependido do seu passado ele me contou sobre a criação do jogo e como ele e sua equipe foram manipulados por forças sombrias segundo ele a maldição do jogo era real e estava destinada a corromper a mente daqueles que se aventuravam nele o ex-desenvolvedor me deu instruções para destruir a cópia do jogo segundo ele era a única maneira de me libertar da influência maligna relutante mas desesperado para me livrar dessa assombração segui as instruções à risca destruí o disco e me livrei de todos os vestígios do jogo em minha casa desde então as sensações de medo e perseguição diminuíram gradualmente no entanto fico assombrado pelos eventos que ocorreram acredito que o jogo fogo em água seja mais do que apenas um mero entretenimento infantil algo sombrio e sinistro por trás dele algo que não deve ser subestimado portanto eu advirto a todos que encontrem uma cópia antiga e misteriosa do jogo fogo em água não se arrisquem a jogá-lo a maldição que envolve é real e as consequências podem ser aterrorizantes Olá meu nome é David tenho 13 anos e eu sou um grande fã da franquia Five Nights at Fred então eu vi que uma amiga minha chamada Isabelle da mesma idade que eu que também é muito fã da franquia disse que tinha a versão de Five Nights at Fred nova só que baseado no primeiro jogo e também mais realista porque também poderia jogar no famoso VR óculos de realidade virtual mas o meu computador é muito ruim e sempre que tentava baixar falhava então eu falei para minha amiga e ela disse que eu podia ir para a casa dela para nós jogarmos juntos ao chegar na casa dela ela disse para eu jogar junto com ela coloquei os óculos e eu vi na minha cara as regras do jogo regra número 1 não deixe nenhum animatrônico entrar na sua sala senão haverá consequências regra número 2 não tente se mexer no jogo só poderá movimentar as mãos para fechar as portas regra número 3 e última tente sobreviver do urso amarelo que pode entrar em qualquer momento na sala boa sorte eu e a minha amiga como qualquer pessoa só aceitamos os termos e começamos a jogar eu fui ver nas câmeras mas quando eu fui ver novamente o urso amarelo estava me olhando parecendo olhar dentro do meu ser e levei o jumpscare naquele mesmo momento eu senti muita dor e a minha visão ficou embaçada a minha amiga estava preocupada e eu acabei desmaiando quando eu acordei ouvi uns barulhos na porta e então na tela do computador apareceu você quebrou a regra número 3 agora sofra as consequências então Chica entrou no quarto e levou a minha amiga tentei correr para os pais dela e eles acharam que eu estava louco e eu fui levado pela rapidez de Fox depois de um tempo eu acordei em uma sala escura enquanto Fred me colocava as roupas de animatrônico achando que eu era um exoesqueleto enquanto a minha amiga tinha o mesmo destino Olá meu nome é Ronaldo tenho 20 anos e sou muito fã de videogames principalmente os mais antigos tenho vários jogos e consoles como Mega Drive Super Nintendo Dreamcast Playstation e Neo Geo mas o que eu quero falar aqui é sobre algo que não consigo mais esconder certo dia estava procurando jogos no Ebay e então encontro um cartucho de King of Fighters 98 porém estava escrito também Scarlet Edition no lugar de Slugfest achei que era uma edição especial que a SNK lançou um sorteio da Neo Geo DJ Station ou algo assim achei interessante e dei um lance e algumas horas depois recebi a notícia que ganhei o leilão fiquei muito feliz por isso uma semana depois o jogo chegou tirei ele do envelope quando fui ver a capa tinha algo diferente assim como na capa normal os personagens parecem estar em uma festa mas todos todos estavam com roupas vermelhas o céu escuro e a água da piscina estava vermelha como se fosse sangue no título as letras também estavam vermelhas assim como Scarlet Edition estranhei um pouco mas não dei importância tirei o cartucho da capa conectei o meu Neo Geo na TV e coloquei o jogo tudo parecia normal até o momento que fui escolher a minha barra de energia como você já deve saber existem dois tipos de barra a avançada que você pode encher até cinco barras de energia acertando nos seus golpes você precisa de ao menos uma barra cheia para usar um especial e por fim você pode estourar uma barra para que você possa usar uma versão mais forte do especial e também a extra que você segura os botões A, B e C juntos para carregar a barra para usar o especial e te permite usar especiais quando a sua barra de vida está baixa mas nessa versão tinha uma barra de energia a mais chamada Scarlet na curiosidade escolhi essa escolhi o time dos heróis formado por Kyo Benimaru e Goro Daimon porém eu escolhi Kyo segurando o start para usar os ataques que Kyo tem em The King of Fighters 94 e 95 e as lutas começaram A primeira foi contra o time Ikari Warriors formada por Ralph Clark e Leona escolhi Kyo como primeiro personagem enfrentei Clark no primeiro round não foi muito difícil vencê-lo mas notei que a barra de energia era semelhante a avançada mas os detalhes verdes e laranjas eram vermelhos o segundo round foi contra Leona consegui encher uma barra de energia e foi uma luta bem tranquila e por fim enfrento Ralph estourei a barra e a cada golpe que eu dava no Ralph além de serem mais fortes saia sangue apesar de ser normal ter sangue no jogo mas só aparecia quando era golpes de corte como os de Yori ou de Heidern outra coisa que dei pouca importância mas terminei a luta com o Orixi Naji e quando a tela clareava Ralph estava com o corpo escuro como se tivesse sido carbonizado e na tela de vitória nos pontos de stretch que você recebe quando você vence sem perder um round eu ganhei 666 mil pontos eu achei estranho mas pensei calma isso é só um número não há nada para se preocupar a segunda luta foi contra o time Psycho Soldais formado por Athena Kenzo e Shin eu usei o Benimaru e enfrentei Athena no primeiro round a luta foi mais difícil que as primeiras e terminei com um Raikouken mas o rosto de Athena ficou queimado como se tivesse levado um choque e depois disso enfrentei Kenzo e algo que notei é que ela estava na posição de derrota dela e depois a enfrentei foi muito difícil e o segundo round a luta terminou em um double KO o terceiro round foi entre o Goro meu personagem e o Shin venci venci no tempo e não recebi o ponto de strike obviamente depois disso as lutas foram só aumentando a dificuldade e a cada luta as coisas ficavam cada vez mais estranhas isso me deixava cada vez mais assustado então cheguei na penúltima luta que foi contra o time New Faces só que na forma Orochi e a música que tocou foi a Rhythmic Hallucination então a primeira luta foi entre Benimaru e Yashiro a luta foi muito difícil e no final da barra de vida o Yashiro me derrotou com o poder Ankoko Jigoko Gokuraku Otoshi e esse golpe fez a cabeça do meu personagem explodir então eu disse que droga foi essa isso não é mortal combate como a CNK lançou isso sem aviso eu senti uma ânsia de vômito e então usei o Goro e venci o Yashiro em poucos segundos o terceiro round foi contra a Shermi a luta de novo foi muito difícil mas eu venci com o Jigoko Gokuraku Otoshi e a cada golpe ouvi um som semelhante de um moço quebrando que me dava calafrios e o quarto round foi contra o Chris e fui derrotado pelo seu poder Daishi Kyo Haral Golka e o corpo do Goro simplesmente foi desintegrado e apenas venci usando o Kyo após estourar uma barra de energia saiu muito sangue de Chris e venci com o poder Oburugami e quando Chris caiu no chão ouvi aquele som novamente de osso quebrando enquanto a tela clareava e por fim cheguei no rugal eu estava só com o Kyo como se os personagens tivessem morrido a luta começou depois da cutscene de intro do rugal e era uma luta de rounds levei uma surra e por sorte podia escolher os personagens normalmente escolhi a mesma barra e time no cenário da luta o chão ficou manchado de sangue e rugal tinha a cabeça bugada perdi de novo depois de voltar tinham órgãos pendurados pelo cenário isso me fez querer vomitar de novo mas depois de muitas tentativas venci-o com o com a barra estourada então a cutscene final foi mudada e apareceu um texto com rugal dizendo não mesmo depois de aumentar o meu poder eu perco isso não vai ficar assim vou levar vocês comigo então rugal começou a rir e começou a ter uma aparência medonha como um demônio e ia em direção de Kyo que me deixava com frio na barriga a tela ficou vermelha e deu para ouvir apenas sons de poderes fiquei com medo do jogo ter bugado ou algo assim mas depois de um minuto o final ocorreu normalmente após isso eu tirei o cartucho guardei na capa e fui tomar água posso dizer que aquilo não foi algo bom não foi tão ruim mas se você achar essa edição em algum lugar não jogue só isso que posso dizer não jogue Legenda Adriana Zanotto